Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, é uma sabiazinha, olha aí. É lindo. Seu Margarida, o senhor tá ficando muito saliente. Como é que o senhor me tirou lá da cozinha pra me trazer pra esse lugar aqui, hein? Ih, mas nós somos o noivo, dona mocinha. Sim, mas eu devia estar lá ajudando a sua mãe com bolo, com café. O que é que ela vai pensar? Que eu sou preguiçosa. Mas a mãe não há de pensar nada, dona mocinha, porque eu vejo a senhora tão pouco. Que eu tenho que aproveitar as oportunidades. Mas por isso mesmo, dona mocinha, que eu quero conhecer com a senhora, um assunto muito doceiro. Sério? Ô, senhor Margarida, o senhor não vai dizer que quer terminar com o noivado, não é? Não, por favor, não agora, depois que a cidade toda já sabe que o senhor me deu esse anel tão bonito. Esse anel que eu não tiro do dedo, nem pra lavar a mão. Fecha, Zé. Ai, meu Deus, seu Margarida. Onde o senhor tá? Tá aqui. Seu Margarida. Abre, Zé. Ah, seu Margarida, mas que delicadeza. Dona mocinha, nunca que eu havera de desistir da maior felicidade da minha vida que a senhora. E agora que a senhora aceitou noivar com eu e que com a graça de Deus Ana Francisca se acertou com Danilo, Eu pergunto, e nós? Quando é que nós casa? O que veio fazer aqui? Trazer mais contas para esse pobre homem pagar? Ora, fecha a matraca que você não passa de uma simples secretária. Pois eu tenho preocupação por tudo que tem feito este homem gastar. Minha querida, é bom realmente que tenha preocupação, sim. E que tenha preocupação principalmente com o seu emprego, se não fechar a boca. Pare de falar. Mas, eu vou entrar. Tenho uma reunião agora e estou esperando convidá-los. Recebam-os. Mas, vai sair, doutor delegado? Não metam o nariz onde não é chamado. Só perguntei porque eu ia fazer a ronda. Eu chamo outro policial para ficar aqui, tomando conta da delegacia. Nunca temos preso. Não é para se preocupar. As reuniões agora são aqui? É. Desde que aquele bando de esfomeados invadiu a minha casa. Ai, Jimmy. Nunca pensei que casar com a cabritinha fosse dar tanto prejuízo. Devia ter se casado com a cabritona. Era uma farsante. Pobre de dar dó. Mas, comia menos. Estava mais acostumado a fazer sacrifício. Mas, nós viemos aqui para falar da cabritona? Senhores, não. Viemos aqui para falar sobre os nossos planos. Soldado Peixoto? O que faz aqui? O senhor delegado me pediu para vir e esperar. Pois, espere aqui. Eu não tenho autorização para deixar ninguém entrar. Nem eu queria entrar. Bom, já que eu tenho que ficar aqui esperando, se quiserem tomar água, Dona Ivete, eu posso ficar aqui tomando conta? Soldado Peixoto, uma boa secretária não sente sede na hora do expediente. Eu sei que deve ser difícil ficar aqui o dia todo. A disposição? Sem tempo nem para retocar a maquilhagem? Maquilhagem? O que há de errado com a minha maquilhagem? Está um pouquinho borrada. Com licença, eu vou ao toalete um instantinho. Sim, claro. E se alguém quiser passar por aquela porta, não permita. Use de força se for necessário. Sim, senhor. Com licença. Mas agora diga, Jezebel, como vamos fazer para meter as mãos no dinheiro da viúvinha? Não. Muito bom. Nossa Senhoraiu. Eita!